Ele me empurra de novo, você me empurrou, pô? Olha lá, ele me empurrou, tá me agredindo novamente, tá vendo? Eu não posso ficar aqui, ó. Volt agora, desembarcando pelo local por onde eu fui proibido de embarcar. Eu tô aqui na chuva, todo molhado, minha mulher está com comorbidade cardíaca, grávida de seis meses ali dentro do carro. Eu fui proibido por esses cidadãos que estão aqui de embarcar e ir embora pra minha casa, porque o cais estava interditado. Porém, agora lá, ó, está desembarcando, o mesmo está aqui me proibindo de ir até lá, passar dessa corda pra poder filmar. Tá? Estou sendo proibido, esse daqui já me empurrou pra fora desse local onde eu estava pra ficar fora da chuva. Eu fiz isso aqui, ó. Eu fiz isso aqui pra ficar fora da chuva. Ele me empurra de novo, você me empurrou, pô? Olha lá, ele me empurrou, tá me agredindo novamente, tá vendo? Eu não posso ficar aqui, ó, embaixo dessa cobertura. Olha lá, ó, e tô filmando o pessoal desembarcando no cais que eu fui proibido de embarcar lá, ó. Todo mundo pode se abrigar da chuva, só eu que não posso, tá? Só eu que não posso. Olha lá, ó. Só eu que não posso, ó. Acabei de ser agredido novamente. Eu tenho filmagem dos caras desembarcando agora. Eu, Leymar, Leymar. Feu um monte, tá? Acabei de ser agredido por ele. Tô levando pra delegacia tudo agora. Boa tarde, senhores, tudo bem? Estou aqui no cais de Conceição de Jacareí, Mangaratiba, Rio de Janeiro, com o meu direito do artigo 5º cerceado de ir e voltar pra casa, de onde eu saí hoje às 8 horas da manhã e passei por esse mesmo trajeto. Estou voltando agora, proibido de regressar, tá? Pelas forças de segurança do município, os secretários e seus funcionários, tá? Estão aqui me proibindo de ir embora pra minha casa. Cerceando o meu direito de ir e vir no artigo 5º da Constituição Brasileira. Eu estou com a minha esposa, grávida de 6 meses, com comorbidade cardíaca, tá? Aqui debaixo de chuva. Estou com a minha outra filha de 7 anos de idade, também debaixo de chuva, aqui em Conceição de Jacareí e o cais está interditado só pra que eu vá pra casa. Quem está vindo da ilha pra cá, Jacareí, desce no cais que está interditado e desembarca e passa por esse mesmo lugar. Porém, eu não posso embarcar pra lá, tá? Eu trouxe a polícia militar pra me acompanhar. Esses dois senhores teve o mesmo problema, tá? E aqui estão os funcionários do Estado e funcionários do município. Meu nome é Neymar Pesadão, eu sou natural de Niterói, no Rio de Janeiro. Sou proprietário de agência de turismo na Ilha Grande e morador do local. Fica registrado aqui e poder compartilhar isso aí, meus amigos, pra que a gente leve tudo isso pra frente. Daqui estamos indo pra delegacia pra movimentar um boletim de ocorrência na qual estou sendo cerceado do artigo 5º da Constituição do meu direito de ir e vir. Um cidadão trabalhador e empreendedor da Ilha Grande, Angra dos Reis, Rio de Janeiro.